Olá, sou o professor José Luiz, vamos aí para o tutorial rápido do Microsoft Word. Eu vou ensinar aqui como mudar a cor do seu Microsoft Word. Isso mesmo, tem como mudar a cor do Word. Muita gente aí não sabe, muita gente usa ele na cor padrão, mas eu consigo colocar aqui outras cores. Eu vou vir aqui no menu arquivo e vou vir aqui na opção opções. Aqui em opções, na aba geral, eu tenho aqui, tema do Office. Então, eu tenho aqui, desabilitar o modo escuro, onde eu posso desabilitá-lo. Ou eu posso vir aqui e escolher uma outra cor, colorido. Quando eu coloco colorido, eu vou dar um OK aqui. Ele volta aqui para a cor padrão. Até no momento que eu aprendi isso aqui, eu achava que quando a gente marcava colorido aqui, ia ter uma opção para escolher qual cor a gente quer. Olha lá, desmarquei lá, não vai fazer diferença nenhuma porque ele não está escuro. Então, marco colorido, mas a gente não pode escolher a cor. Pelo menos, se alguém souber aí, me fala porque eu não sei, não tem opção. Nós temos aqui o plano de fundo. Aí, aqui, eu vou escolher, por exemplo, losango. Vou dar um OK. Vai aparecer losangos aqui atrás. Então, quase que não dá nem para perceber, mas tem ali desenho de losango. Eu vou voltar lá novamente. Eu vou escolher agora uma outra cor. Nós temos aqui o cinza escuro. Olha lá, o losango que eu escolhi está lá. Aí, tem o cinza escuro. Tem o padrão que é o azul, branco. Branco ele vai ficar assim. Aí, fica seu critério aí, escolher qual a cor que te agrada mais. Para mim, eu tinha deixado no preto ali só para chamar a atenção, tá? Tem esse aqui, usar as configurações do sistema. Que também volta para o padrão, tá? A não ser que você esteja usando um tema aí no seu Windows, que muda a cor do Windows. Aí, ele vai mudar a cor aqui do Word também, tá? Eu não estou usando tema nenhum, então. Não vai fazer diferença aqui para mim. Eu tinha, como eu estava falando, eu tinha deixado no preto, porque... Só para chamar a atenção mesmo, logo de cara. Mas eu não gosto muito de usar o preto, tá? Eu gosto de usar o cinza escuro. Acho que para mim, é mais agradável. Lembrando, né, que eu posso vir aqui e trocar aqui o que eu quiser. Vou colocar estrelas, por exemplo. Aí, ó. A cor me agrada bastante, mas as imagens de estrela ali, não. Né? Não ficou muito legal, não ficou muito másculo, né? Não sei se eu já posso falar isso. Em 2021, a gente tem que evitar falar esse tipo de coisa. Mas é isso aí, pessoal. É... Fica agradável aí o seu olho, né? Quem trabalha com o Word todo dia. Muitas vezes a pessoa nem sabe que dá para fazer isso. Então, é simples aí. Antigamente, é... Tinha uma outra versão do Word. Eu não me lembro agora qual que dava para você escolher outras cores, tá? Mas, infelizmente, né? Eles tiraram aí essa... Essa opção. Não sei porquê. Mas... Tiraram. Então, nós podemos trocar aqui. E podemos trocar essas opções que nós temos aqui. Ok? Então, o vídeo era isso aí mesmo. É... Não esquece aí de dar like no vídeo. Se inscrever no canal, quem não é inscrito. E qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. Embora, esse tema aqui não vai gerar muita dúvida, né? Como trocar a cor do Word aí. Acho que... Não tem muita dúvida. Mas, se tiver dúvida sobre algum outro item, pode perguntar aí. Beleza? É isso aí. E valeu! E valeu! E valeu! Abertura